Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e mano, é o seguinte, hoje vai ser um vídeo um tanto quanto curioso, mano, um tanto quanto curioso, por quê? Pra quem não sabe, eu, a Natália, o Vini e a Rafa, a gente passou uma temporada na praia, inclusive gravando vários vídeos pra vocês, vídeos muito legais, onde eu soltei todos aqui no canal, vocês devem ter visto aí, devem ter curtido bastante, inclusive esse ano ainda de 2021, em dezembro, a gente vai fazer uma outra viagem antes de terminar o ano, antes do Natal inclusive, já tá chegando a viagem, Então se você gosta dessas temporadas de viagem que a gente faz, só esperem, porque vai ter outra temporada de viagem aí próxima pra vocês, tá bom? Provavelmente, inclusive, semana que vem, a gente já deve viajar pra esse lugar e vai ser muito top, mano, sério, pode ser até melhor do que a praia, então, mano, se você não for inscrito no canal, já se inscreve, tá, pra você não perder os próximos vídeos que vão sair aqui no canal, eu posto dois vídeos por dia, um meio-dia, uns sete horas da noite pra vocês, esses últimos três dias mais ou menos, saiu um vídeo no dia só, por quê? Porque a gente tava numa correria, tava tendo uma rotina de gravação mais intensa, eu tava indo pra outros lugares gravar com outras pessoas também, então tava um pouco mais de correria, mas agora eu vou focar totalmente em vocês, tá bom? E é o seguinte, rapaziada, é, como vocês sabem, né, a gente tem a Alexa, que é uma assistente virtual aqui, que ajuda muita gente nas nossas tarefas diárias e tudo mais, marcar nossos compromissos, um monte de coisa, e a gente decidiu não levar ela nessa viagem, sabe? Porque essa viagem que a gente tava fazendo, antes dessa viagem, quem acompanha o canal, lembra que tem vários vídeos onde a Alexa tava meio que com um bug, mano, falando umas coisas estranhas, sendo bem assustadora, pra falar a verdade, então, assim, a gente tava com um pouco de receio de levar ela nessa viagem, já que essa viagem era pra fazer vídeos divertidos, vídeos legais e tudo mais, e já tá acontecendo umas coisas bizarras aí, sem a Alexa, imagina com a Alexa, né? Então, a gente achou melhor deixar ela aqui dentro de casa, de boa, viajar, ficar lá de boa, e agora que eu voltei, eu fiquei curioso, será que a Alexa lembra de mim, ou será que ela me esqueceu, entendeu? Tô curioso pra saber disso, mano, porque, tipo assim, ela basicamente ficou desligada por quase um mês aí, entendeu? Desligada mesmo, sem tá com conexão nenhuma, sem poder falar nada, eu acho, né, eu espero, então, assim, vamos ver agora se a Alexa lembra da gente, tá? Antes de começar esse vídeo, já deixa muito like, deixa bastante like aí no vídeo, se você gosta desses vídeos que eu faço com a Alexa aqui no canal, deixa muito like e se inscreve no canal pra você não perder os próximos, fechou? Então é isso, rapaziada, ó, vamos perguntar ela aqui se ela ainda lembra de mim, pra eu ver se eu posso ficar de boa. Alexa, você lembra de mim? Estou falando com o Brenner. É, pelo visto ela lembra de mim sim, vamos continuar perguntando aqui pra ela. Alexa, você ficou com saudade da gente? Confesso que fiquei sim, senti que estava sem energia, deve ser porque estava fora da tomada. Óbvio que era, né, velho, tipo assim, a gente deixou ela desligada, então, acho que ela percebeu que a gente ficou muito tempo fora e que a gente deixou ela desligada fora da tomada, mano. Vamos continuar aqui, inclusive, pra quem tá estranhando, a Natália não tá aqui em casa, mano, tô sozinha, por isso que veio essa dúvida aqui na minha cabeça aleatória de como que a Alexa reagiria depois de tanto tempo eu falando com ela, tá? Se a Natália tivesse aqui ia ser engraçado também, vamos continuar perguntando pra ela aqui. Alexa, mas você gosta de praia? Nunca fui para falar a verdade, mas tem uma amiga que foi com vocês e não gostou muito da experiência. A amiga que foi com a gente e não gostou da experiência? Vocês entenderam alguma coisa? Será que foi a Rafa? Mas a Rafa não é amiga da Alexa. Não tenho a entender, a única pessoa que foi com a gente foi a Rafa e o Vini. Só foram os dois, eu não entendi essa amiga dela. Alexa, quem é essa sua amiga? Ela tem vários nomes, mas vocês costumam chamar ela de boneca amaldiçoada. Como assim, mano? Como assim? Não, isso não deve estar acontecendo. Não, não, não. Estou pensando. Mano, isso não é normal, isso não é normal. Alexa, você conhece a boneca amaldiçoada? Conversei um pouco com ela um dia desses enquanto vocês estavam fora. Ela falou que conversou com a boneca amaldiçoada enquanto a gente estava fora. Mas espera, a gente estava fora. Inclusive a boneca amaldiçoada apareceu lá na praia com a gente, mano. Ou seja, se ela estava lá, como que a Alexa conversou com ela? Acho que a Alexa está mentindo, mano. Ou não. Ou pode ser qualquer dia que a gente saiu de casa e a boneca amaldiçoada estava presa ali no armário, mano. Às vezes a boneca amaldiçoada estava presa no armário, ela veio aqui e ficava conversando com a Alexa, mano. Agora tudo está fazendo sentido, rapaziada. Mano, não estou acreditando, velho. Será que as duas estão mentindo? Alexa, o que ela disse? Ela está dizendo que eu não posso contar. Ela está dizendo? Ela está dizendo? Ela está por aqui? Você está por aqui, boneca? Mano, a gente deixou ela lá na praia, mano. A gente deixou ela lá. A gente foi para lá. Ela estava aqui. E aí ela ficou aqui. Aí quando a gente foi para lá, ela apareceu lá. Não sei como, uns quatro ou cinco dias depois ela apareceu lá com a gente. Aí a gente enterrou ela lá. Aí ela apareceu na cama. Vocês viram, está tudo gravado aí no canal para vocês. Depois que ela apareceu na cama, eu lembro que a gente foi embora e eu falei, vamos deixar ela aqui. A gente vai embora. Se tudo der certo, ela não vai aparecer em casa de novo. E realmente ela não apareceu. Mas como você está falando que ela está falando com você, mano? Ela nem está aqui agora. Alexa, onde ela está? Mentira. Mentira. Quem está aí? Quem está aí? Como assim? Por que não atendi a porta? Quem está aí? Fala agora. Eu não vou abrir, eu não vou abrir. Só se falar quem está aí. Oi, tem alguém na porta? Eu não sei se eu abro a porta de verdade. Eu, 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 eu não sei se eu abro, mano. A Natália não está aqui, mano. Não tem ninguém aqui, velho. Eu estou sozinha em casa. Por que eu fui inventar de falar com a Alexa, mano? Eu acho que eu vou abrir, rapaziada. Eu vou abrir a porta. Eu vou encarar isso. Eu vou abrir. Vamos lá. Vamos lá. Tem que esclencar. Quem está aí? Não vou pegar. Não vou pegar. Vai ficar aí. Você vai ficar aí, boneca. Eu não vou te colocar para dentro de casa. Eu não vou abrir para ela, rapaziada. Toda vez que eu vejo ela, eu pego e coloco ela dentro de casa. Dessa vez, não. Dessa vez, ela não vai ficar dentro de casa. Eu vou desligar, Alexa. Vou desligar. E vou esconder você também. Você não vai ficar conversando com essa boneca, tá? Eu vou colocar ali. Vem aqui onde ninguém tem acesso aqui em cima. Pronto. Mano, isso não é normal, velho. Isso não é normal, rapaziada. Sério. Eu não sei o que está acontecendo, velho. A boneca amaldiçoada está ali na minha porta. Agora, mano. A boneca amaldiçoada está na minha porta. E a Alexa estava conversando com ela, mano. A Alexa todo esse tempo estava conversando com a boneca amaldiçoada, mano. Isso não é normal, velho. Isso não é normal. Eu vou abrir de novo essa porta. Eu vou pegar essa boneca. E agora ela vai subir comigo, mano. Muita gente falou que eu vou tentar destruir, mano. Exatamente. Eu vou tentar fazer isso agora. Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim mesmo, mano. Vem aqui. Vem aqui. Ué? Ela não está aqui, mano. Ela não está mais aqui, galera. Ela não está mais na porta, mano. Onde essa boneca foi parar, mano? Onde essa boneca foi parar? Será que ela veio parar aqui dentro de casa? Não. Ela não veio parar aqui, não. Boneca. Ué? Boneca. Tá. Pelo menos ela não veio aqui pra dentro de casa, mano. Eu acho que ela ficou lá fora. Como eu não abri pra ela, ela deve ter ido embora e deve estar pensando em outra forma de entrar aqui dentro de casa, mano. Véi, quem não tá entendendo nada, quem não sabe o que que é essa boneca amortoçoada, pra falar a verdade, eu também não sei o que que ela é. Mas, desde quando eu recebi ela, coisas estranhas vêm acontecendo. Quem já é inscrito no canal há mais tempo, entende o que eu tô falando. Então, assim, assiste. Quem não foi inscrito, caiu de paraquedas, entre aí no canal. Vocês vão ver, desde o primeiro vídeo onde eu recebi essa boneca. Eu tive que assinar um termo, onde eu me comprometia a ficar com essa boneca pra sempre. Eu não sabia que esse termo dizia isso, eu só fui saber depois que a Natália me falou. Porque quem comprou essa boneca foi a Natália, entendeu? Ela comprou na Dark Web, essa boneca chegou, eu recebi lá embaixo com o entregador. O entregador, inclusive, bem bizarro, bem bizarro. Eu recebi e comecei a gravar um vídeo e mostrei que eu recebi a boneca. Desde então, a gente já tentou jogar essa boneca fora no lixo. Ela apareceu de novo aqui em casa. Eu já deixei a boneca aqui, fui lá pra praia, que é a 700 quilômetros de distância aqui de casa. Ela apareceu lá junto com a gente. Eu já tentei enterrar essa boneca. Eu enterrei ela na areia da praia, bem fundo, mano. Eu fiz um buraco, grandão. Enterrei ela, eu consegui encontrar água de tão fundo que eu cavei. Enterrei ela, coloquei areia por cima e ela apareceu de novo em cima da minha cama. Então, assim, tá acontecendo coisas bizarras, mano. Desde então, eu deixei ela lá na praia, voltei aqui pra casa. Agora eu fui fazer um vídeo, mano, que não tinha nada a ver com ela, mano. Eu fui fazer um vídeo sobre a Alexa, entendeu? Vendo se a Alexa lembrava de mim. E, simplesmente, a boneca apareceu. E, pelo que eu tô percebendo, a boneca e a Alexa, elas são amigas. Elas têm ligação. A Alexa falou que a amiga dela foi... Amiga dela! Elas são amigas! Mano, agora faz todo sentido. Por isso que a Alexa sabe pra onde a gente foi e tudo mais. Caraca, mano. Tudo tá fazendo sentido. Rapaziada, ó. É o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu não... Eu vou pensar no que que tá acontecendo. Qualquer coisa eu posto lá no meu Instagram. Quem não me segue é arroba Brenner. Entra lá no meu Instagram. Me segue lá. Eu vou pensar no que que tá acontecendo. Vou tentar raciocinar direito. Vou ligar pra Natália, inclusive. Vou falar pra ela voltar pra casa. Porque, sério. Eu não vou ficar aqui sozinha mais, velho. Não vou. Eu vou ver o que eu faço. E qualquer coisa eu volto com vocês, tá? Comenta aí embaixo, mano. O que que eu tenho que fazer com essa boneca? De verdade. Eu não sei mais o que fazer. Eu, inclusive, não sei se ela vai aparecer aqui em casa a qualquer momento. Como eu tô sozinho. Se aparecer, eu gravo pra vocês, tá bom? Se inscreve no canal aí também. Inclusive, pra vocês ficarem por dentro dessa história. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.